Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Ele era o pepo no princípio com o Senhor Eu descendente da mulher que Deus falou Ele era a rocha que no deserto jogou Ele é a estrela de Jacó que já caiu Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Ele é o Messias prometido do Senhor Ele é o renovo que Jeremia falou Ele é o cordeiro que João Batista falou É Jesus Cristo, nosso amado Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador É Jesus Cristo, que salvou o pecado Ele mesmo, que dá o consolador Em Jesus Cristo, minha alma se salvou Oh irmãos, Lúvia, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador